É isso aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é que limpa a prancha Já outra vez a gente colou o deck mas não fez a limpeza Então agora a gente tá cheio de prancha aqui ó, que a gente botou pra tomar o sol O nosso alvo vai ser essa radical aqui, inunda Vamos deixar ela bem limpinha Aí galera, agora eu vou mostrar pra vocês uma forma simples e prática de limpar a sua prancha Normalmente na beira da praia isso é muito fácil, só precisar do raspador e o pano O que a gente vai fazer? Primeiramente a gente coloca a prancha no sol De 5 a 10 minutos pra parafina amolecer Depois a gente vai tirar toda essa parafina no raspador porque ela já vai tá mole Por mais velha que ela esteja Depois que a gente tirar toda essa parafina a gente vai passar o pano Com ela mole você vai ver que praticamente a prancha vai ficar polida Vai ficar limpinha como se fosse nova Aí galera, é isso aí, a prancha tá quase pronta pra passar o pano Vocês vão ver que ela vai ficar limpinha praticamente sem parafina Certo? E é que agora o restinho da parafina eu tiro com o pano Pois ela tá no sol, a parafina já tá quente É isso aí galera, agora eu já tirei todo o excesso de parafina com o raspador como você pode ver Certo? E agora eu vou começar a passar o pano Só passar o pano aqui rapidinho A prancha vai ficando toda limpa Vai aproximando aqui Pera aí agora É isso aí galera, agora vocês podem ver aqui ó A prancha limpinha, novinha Essa aqui é uma prancha de tamanho 6,0 Disponível aqui na Gossufra Pra galera como semi nova O valor dessa prancha aqui na loja é apenas 400 reais Certo? Vocês viram que o Unipu não usou produto químico Não usou álcool Não usou nada Apenas mesmo a força de vontade Valeu? Até o próximo vídeo Se inscreva aí no nosso canal Curta os nossos vídeos Cada dia fazendo mais E deixe as suas perguntas Pra que elas sejam respondidas nos próximos vídeos Ok? Um abraço